Bem-vindo ao canal Diário de Deus. Inscreva-se, curta e compartilhe. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Romanos 12, 4 e 5 Os dons ou habilidades que recebemos de Deus não deveriam ser usados para a nossa própria vaidade ou promoção pessoal. A fé em Jesus nos ensina que a humildade deve moldar nosso pensamento, seja em meio às tentações por vaidade ou no desempenhar dos nossos dons. Além disso, precisamos ficar atentos ao perigo de exaltarmos certos dons e diminuirmos outros. Deus mostra que todos os cristãos são sacerdotes e os servem em suas vidas diárias. Não importa o lugar, nem as tarefas que desempenham, se são importantes ou simples. A graça ou favor que não merecemos de Deus nos torna maiores e melhores do que realmente somos e conseguimos ser. Assim, Ele nos deu diferentes dons e vocações que, com humildade e fé, podemos usar para servir a Ele nos mais diferentes lugares em que estivermos. Deus Pai concedeu diferentes tipos de dons nas mais variadas vocações, desde o realizar de simples tarefas em casa até em importantes decisões de vida e trabalho. Servindo uns aos outros, estamos servindo a Jesus. Sim, unidos uns com os outros e unidos com Cristo, podemos usar nossos dons e habilidades nas vocações para servir o próximo e, assim, servir a Jesus. Dessa maneira, a vida passa a ser uma vida de culto a Deus, que rompe os limites dos prédios das igrejas. Com a vida que levamos, ali onde estivermos, por mais simples ou importante que seja, com humildade e fé podemos servir ao próximo no mesmo amor que nos une a Jesus e aos outros. Oremos. Amado Deus, Amado Deus, obrigado por nos chamares e darem diferentes dons ao Teu povo, que possamos usá-los com humildade para servirmos uns aos outros. Por Jesus, que nos serviu e nos uniu. Amém.